Fala aí seus loucos da cabeça, tô com mais um jogo de Dragon Ball, acabei de baixar, nem estreiei ele ainda, vamos ver se o gráfico é legal, que ele tem de diferente do Protoss meu, cê é louco, eu me amarrava no Playstation 2, acho que foi o game, a revolução foi o Playstation 2 aqui tem o número qualquer aqui, 10 , 6, 5 , sucesso Se inscreva no canal. Aí daqui, daqui de cima, aí ele vem aqui, aí daqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu vou lhe dar tudo que eu tenho, então não se guarde de volta. Eu, eu posso encontrar também! Vem, você fez bem! Você está realmente forte agora! Eu acho que você está muito pior. Você está muito pior. O que é isso? 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 O que é isso?